Música 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 Essa aqui é uma roda Que transforma qualquer bike aro 26 Em uma bike elétrica Porque fica tudo dentro da roda Não precisa mais nada Então, aqui você tem a distribuição Bateria e os motores O primeiro motor aqui é para torque Para dar saída Em seguida, como num carro automático Ela vai progredindo E aí, esse motor é que funciona para velocidade Ela atinge até 45 Mas eles limitam a 25 por hora Pela legislação Como opcional, tem um botão Que você pode colocar para aceleração Ali perto do freio Mas ela funciona no pedal assistido Os sensores já ficam aqui nessa região No stay E ele faz a leitura E começou a pedalar Ela já começa a trabalhar Música Música Com essa bateria Você roda 50 km Ela demora cerca de 3 horas Para ser carregada Aqui tem uma capa Que você abre E tem acesso ao encaixe Para carregar E pesa 6 kg Essa roda já está à venda Por 600 dólares Música 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 Legenda Adriana Zanotto